Perfume da avô e maquiagem passei Abacate no cabelo e maionese também Vou toda linda e poderosa, eu quero arrasar Só falta o arrombado do senpai me notar Vestido rodadinho balançando o popô Um pouco piriguete pra mostrar o calor E o fogo da proxasca não dá mais pra conter Eu trouxe um todinho, mas eu dou pra você Minota sem pai Minota sem pai, seu filho da puta 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 Minota, Minota é... Toda produzida, perseguida, raspei Comprei brisinha nova, desodorante e passei Tô na expectativa e ansiosa aqui Mas sem pai é bem tapado e não olha pra mim Tentei de todo jeito te chamar atenção Mas tu é muito burro, vou te dar um chapão Eu sou tão bonitinha, não consigo entender Vou é tacar tijolo, assim você vai me ver Minota sem pai Minota sem pai, seu filho da puta 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 Minota, Minota é... Minota sem pai, seu filho da puta Minota sem pai, seu filho da puta Minota sem pai, seu filho da puta Minota, Minota é